Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor. Certo de fluir as bênçãos que provém do Teu amor, dá-nos forças, dá-nos forças, neste mundo de amargor. Dá-nos forças, dá-nos forças, neste mundo de amargor. Graças, graças, nós rendemos pela Tua redenção. E teremos, jubilosos, Tua santa proteção. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração.